Quando a gente vê um dinossauro como esse, a gente pode pensar Rapaz, imaginou o vão que ele devia botar, daria omelete pra mais de um mês Veja só, o maior ovo atual é o do avestruz, medindo uns 15 centímetros Que, claro, com relação ao tamanho do avestruz, que mede mais de 2 metros de altura, é pequeno É a verdade? Só que, os ovos dos sauropodes, com alguns como o patacotita, chegam nos 40 metros Eram pouca coisa só maiores que os ovos do avestruz Ou seja, eram bem pequenininhos, comparados com esses dinos gigantes Isso quer dizer que os bebês dinos eram bem danicos e deviam crescer bem rápido Agora, pra efeito de comparação, olha só como o ovo de galinha é proporcionalmente maior do que os desses dinos Que loucura E a ave que o ia então? Que loucura É, nem tudo é como a gente imagina É verdade Se inscreva para aprender a se divertir com o mesmo só que o zoado